Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris para mais uma receita de pura economia aqui no canal. Então, bora parar de papo e começar essa receita com a Cris. E para a nossa receita de hoje nós vamos precisar aqui de meia barra de sabão glicerinado. Eu aqui, gente, estou usando este vermelhinho, mas você pode usar o glicerinado neutro, pode ser o verde, pode ser o azul, o qual você tiver aí e pode ser também a marca de sua preferência. Aqui tem aproximadamente 90 gramas, né? Meia barra. E agora eu já estou aqui com o ralo e eu vou ralar o sabão nessa parte mais fininha do ralo. Vou ralar todo aqui e já volto com vocês. E olha só, gente, passei então aqui todo o sabão no ralo bem fininho, olha como ficou. E agora já estou aqui com o liquidificador. Aqui eu tenho um litro de água, já vou colocar aqui no liquidificador. Vamos fazer essa receita toda frio. E já vou juntar também o sabão ralado, todo o sabão ralado. Já vamos acrescentar também uma colher de sopa de creme dental, uma colher bem cheinha, viu, gente? Duas colheres de sopa de vinagre de álcool. Uma, duas. E aqui eu tenho 50 ml de álcool. Aqui eu estou usando aquele com bicarbonato, mas pode ser normal, viu, se não tiver com bicarbonato. Então eu juntei 50 ml. E agora já vamos tampar e vamos bater até ficar homogêneo. E é bem facinho, né, gente? Tudo no liquidificador. Então vou bater aqui por 2 a 3 minutinhos mais ou menos. E olha só, gente, por aqui eu bati muito bem. Perceba que, olha só, fica bem cheinho aqui o liquidificador. Então nesse momento eu já vou tirar do liquidificador. E se você gosta de economizar aí em sua casa, mas ainda não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque aqui no canal toda semana tem receita nova pra você economizar no dia a dia ou até faturar um dinheirinho extra. E você, ativando o sininho, vai ser avisado e poderá vir conferir com a Cris todas essas receitas e dicas. Mesmo que não seja avisado, vou estar por aqui esperando você com uma receitinha nova. Não se esqueça também de deixar o seu like para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E assim, muito mais pessoas também vão economizar, faturar com essas dicas. Combinado? Eu agradeço de coração. E agora, bora lá continuar nossa receita. Então já vou passar, gente, olha só, o batido do liquidificador aqui pra bacia. Olha a cremosidade, gente. Fica bem cremoso e aquele detergente bem facinho, né? Olha só a consistência que está. Então nesse momento a gente já vai acrescentar aqui um detergente de 500ml. Olha só, gente, como eu juntei aqui o sabão rosinha, né? Vermelhinho. Então eu tô juntando esse detergente vermelhinho. Mas aí você pode juntar o qual você tiver aí na sua casa. Enquanto eu junto aqui, deixa aí nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo que eu amo saber. Deixem também sugestão de receitas que querem ver aqui com a Cris, que eu trarei pra vocês com o maior prazer. Só deixar aí nos comentários. Olha só, é necessário juntando assim, tá? Bem aos pouquinhos e mexendo muito bem. E se vocês gostam aí de receitas como essa, deixem aí nos comentários. Eu quero, pois assim eu vou trazer muito mais receitas como essa pra vocês. Olha só, já tô quase terminando de juntar. Juntei todo o detergente. E agora vambora mexer aqui por dois minutinhos pra misturar muito bem, viu, gente? Cada ingrediente que juntamos é necessário mexer, né? Os outros juntamos no liquidificador, então já ficou bem homogêneo. Bora mexer bem aqui o detergente também. E olha só, gente, mexe muito bem. Tá bem misturadinho aqui. Eu vou juntar então mais um pouquinho de água, porque ele está bem consistente ainda. Então eu vou juntar mais 500 ml de água. Estou aqui com mais 500 ml de água, agora vou juntando e mexendo bem dessa forma. Detergente é excelente pra limpar fogão, pra dar brilho em panela, lavar louças em geral e até pra limpeza, viu, gente? Olha só, juntei todo. Mexo aqui por dois minutinhos novamente. Prontinho. E agora, gente, visto que juntou bastante espuma, né? O detergente já tá prontinho. Mas como juntou muita espuma, eu vou deixar descansar de duas a três horinhas pra baixar a espuma. Volto com vocês, se for necessário, a gente acerta mais um pouquinho a consistência. E aí eu mostro pra vocês bem de pertinho. Então até mais. E olha só, gente, deixei aqui o meu detergente descansando. E nesse momento nós vamos observar a consistência. Se caso seu aí estiver muito consistente, é só juntar mais água e acertar a gosto. O meu, eu quero ele um pouquinho mais consistente. Olha como está. Tô achando um pouquinho ralinho. Então se o seu aí nesse momento estiver ralinho também, você vai juntar uma colher de sopa de sal. Então o sal, gente, aqui vai dar consistência e também vai potencializar o nosso detergente pra limpar. Então eu vou juntando assim, olha, o sal é aos pouquinhos. E aqui uma colher de sopa já vai dar aqui uma engrossada. Porque eu quero ele um pouquinho mais grossinho. Então eu vou juntando dessa forma, ó, aos pouquinhos e mexendo bem. Juntando e mexendo. E olha só, gente, juntei todo o sal. E aqui pra mim já deu uma espessada, tá vendo? Já ficou mais grossinho. E é assim mesmo que eu quero o meu detergente. Super, super potente, viu, gente? Vambora dar brilho nas panelas, dar brilho no fogão, na pia de inox. Deixar tudo limpinho com a economia. Vou mexer aqui por mais dois minutinhos, mais ou menos, pra misturar bem o sal. Já volto com vocês. E olha só, gente, voltando com vocês. Como vocês podem ver, olha, já pegou uma ótima consistência. Então nesse momento eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho a consistência que ficou. Vambora conferir? E olha só, gente, que consistência perfeita que ficou aqui esse detergente. Não precisa ter medo, olha, que não vai dar baba, tá vendo? É aquele bateu, tá pronto. É só deixar baixar a espuma, que foi rapidinho, viu, gente? Pra baixar, uma hora e meia, baixou toda a espuma. Aí tá um pouco ralinho ainda. Acrescenta uma colher de sopa bem cheinha de sal. Vai mexendo que o seu aí vai ficar assim, olha, gente. Gente, perfeito. Fica super lindo, meio que perolado aqui por conta do sal que colocamos. E colocamos aqui ingredientes que vão ajudar a limpar, dar brilho, desentar de panela, limpar fogão, geladeira, viu, gente? Pode limpar a geladeira também. É aqui um detergente multiuso potente. Olha só que maravilha. Mais uma vez, bem de pertinho. Fica super, super lindo e potente. E o melhor, né, gente? Econômico e facinho de fazer. Agora eu vou envasar e eu quero mostrar pra vocês o rendimento. Vamos embora conferir? E olha só, gente. Já estou aqui com uma garrafa. Está bem limpinha, esterilizada com álcool. É importante esterilizar pra não talhar o produto de vocês. E aqui com a ajuda do funil, eu já vou envasando. E olha que consistência, gente, linda. Já volto mostrando o rendimento pra vocês. E aqui tivemos um excelente rendimento. Olha só, gente. Quatro garrafinhas bem cheinhas. E essa daqui que está pela metade. Então, quatro e meio. Usamos apenas um detergente, metadinha de um sabão. Foram pouquíssimos ingredientes. Nem precisamos usar o gás. Fizemos aqui tudo a frio. Então, é aquele bateu, tá pronto. Ótimo rendimento e eficiente. Inclusive, agora, a gente vai lá pra pia. Testar a eficiência aqui desse detergente. Bora ver se faz espuma. Se realmente limpa. Se deixa tudo brilhando. A validade, gente, é de três meses. Então, dá pra economizar em sua casa. Ou até faturar com essa receita, viu? Fica perfeita. Dá pra vender e faturar aquele dinheirinho extra. E agora? Bora lá pra pia. Bora conferir aqui a eficiência desse detergente. Mas antes, gente. Tem diversas outras receitas de detergente aqui no canal. Econômicas. Facinho de fazer também. Com ótimo rendimento e opções pra venda. Vou deixar algumas aqui na descrição. Depois que acabar o vídeo. Vai lá e confere essas receitinhas. Que vale super a pena. E agora sim. Vambora à prova do nosso detergente de hoje. E agora já estou aqui na pia pra fazer a prova aqui desse detergente. E para isso, olha só. Estou aqui com essa panela. Tá bem marcadinha, engordurada. Sem brilho. Então, vou dar um brilho aqui nessa panela. Dá pra testar junto com vocês. Estou aqui com um pedacinho de bom brilho. E olha só, gente. A consistência desse detergente. Olha que maravilha. Fica bem consistente. Olha só que lindo que fica. E aqui já vou dando um brilho, então, na panela. E olha aí, gente. Que brilho fantástico essa panela ficou. Estava bem embaçadinha. Sem brilho. Engordurada. E olha só que maravilha. Um brilho de espelho. Muita economia. Com muita qualidade. Meus docinhos. Espuma e rendimento. É o que não falta aqui nessa nossa receita. Super espumante. Facinho de fazer a frio. Nem o gás nós vamos gastar nessa receita. Se gostou, compartilhem com os amigos. No grupo da família. Que todos vão amar economizar com essa receita. E se ainda não estiver inscrito no canal. Não se esqueça de se inscrever. E ativar o sininho de notificações. Para vir conferir com a Cris. Todas as receitas e dicas. E não se esqueça também de deixar o seu like. Para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E para você que esteve comigo aqui no passo a passo dessa receita. Agradeço muito a sua companhia. Um beijo enorme no seu coração. E agora eu vou ficando por aqui. Mas vou estar esperando você nas próximas receitas. Um beijo enorme. E fiquem com Deus. E que Deus abençoe a todos vocês. Tchau.